É o Ninho do Beco, Paulinho Oficial e o MC Reisina Voz Entendeu ou não entendeu? Um beck rolande e a novinha tá alombrada É quatro da manhã, ela tá baratimada Ela tá muito louca, cê tá na glock cromada Então fica de quatro que eu vou te dar rajada É na onda do natural que ela fica tarada É na onda do natural que ela fica tarada Sente o volume da minha glock cromada Sente o volume da minha glock cromada É na onda do natural que ela fica tarada É na onda do natural que ela fica tarada Sente o volume da minha glock cromada Sente o volume da minha glock cromada Toma, 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 toma 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 da minha glock cromada Alô, que furreque Apesado demais, bicho É o Paulinho Oficial, tá ligado, né? Mano do bico, né, pai? Um beco enrolante e a novinha tá alombrada É quatro da manhã, ela tá maratinada Ela tá muito louca, cê tá na groca engromada Então fica de quatro e eu vou te dar rajada É na onda do natural que ela fica tarada É na onda do natural que ela fica tarada Sente o volume da minha groca engromada Sente o volume da minha groca engromada É na onda do natural que ela fica tarada É na onda do natural que ela fica tarada Sente o volume da minha groca engromada Sente o volume da minha groca engromada Toma, 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 toma 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 da minha groca engromada Alô, que furreque Apesado demais, bicho É o Paulo e o Oficial, tá ligado, né? Quando tu vem com o Net Party E essa coisa vai, vai